Momento Sônia Abraão, vamos lá, Sônia Abraão, Momento Sônia Abraão, já entrou? Momento Sônia Abraão, em 2021 foi flagrado aos beijos com a cantora Júlia B. Quem é essa? Essa garota é sucesso da música pop. Essa menina é solta, essa menina é solta. Foi encontrado aos beijos em 2021. Encontrado? Como foi encontrado? Rapaz, me explica, não sei, não sei. Momento Sônia Abraão. Mas isso aqui é verdade? É verdade? Isso é mentira? Tu foi... Is it truth? Hein? Is it truth? Is it truth? É verdade isso? É Júlia B. É Júlia B ou Júlia B? Tu foi... Júlia B, né? B? Tu foi flagrado dando uns beijos nela? Ninguém pode beijar ninguém, irmão minha. Mas a menina é solta, a menina é solta. Ele fica meio págino. Ele fica apavorado. Os caras estão aterrorizando, meu irmão. Fica apavorado. Não, quero dizer o seguinte, existiu isso com essa menina? Foi flagrado? Saiu no noticiário? Saiu, pô. Saiu, rapaz. Saiu no noticiário isso? Saiu, foi pego, tá tudo sato. Saiu. É verdade? É verdade. Mas tu deu mole isso? Estruti. Mas tu deu mole? É mole, rapaz. É aquela coisa. Paparazzi, né, meu irmão? Tá na chuva pra se molhar, brother. Paraz. Pessoa pública é isso, entendeu? Exatamente. Mas não era pra saber? Aí beijava dentro de casa. Então, mas o que eu acho? Eu acho que assim, enquanto você não estabiliza o relacionamento... Sim, eu entendo. Pô, eu realmente invisto na minha carreira de ator. De muitos anos pra cá, eu levo muito a sério essa carreira. Desde que eu falei, cara, eu sou ator. Independente, eu trabalhava como ator e eu não me considerava ator. Teve um trabalho, teve uma virada na minha vida que eu falei, agora eu me considero ator. Eu me garanto como ator. Não me garanto, tipo, do que for. Nada disso, longe disso. Mas assim, eu vesti a camisa e falei, eu me considero ator. Que eu acho que é o mais importante. Eu me sabotava, eu achava que era um sabotador antes disso. Tipo teu pai, assim, não. Tipo teu pai, não. Porque seu pai era um nadador e depois... Exatamente, eu vejo isso. Talvez ele tenha passado. Talvez ele foi embora sem nem se considerar ator de verdade. Entendeu? Não sei, talvez. Mas é mais ou menos isso. E aí, cara, você investe tanto nessa carreira. Não é uma carreira fácil. É uma carreira de muito investimento, de muita doação, né? Em relação a tudo. E aí você... O que que vende mais? Vende o papel que você vai fazer ou relacionamento com outra pessoa pública? É, vende. É o relacionamento com outra pessoa pública, entendeu? Vai dar o bafafá. Então o que que acontece? É você... Se você... É ruim você colocar um relacionamento que ainda nem tomou um corpo ainda, que você não tem certeza. Não sabe que é ainda. Colocar, aparecer nas redes, nas mídias sociais, na notícia. Porque aí o seu trabalho, o seu lado ator, vem em segundo plano. E não é o lance. O meu lance é a minha profissão. Eu levo muito a sério. Eu quero que ela venha na frente. Então, por exemplo, eu não gostei que essa notícia saiu. Não foi nem bom pra gente, pra mim e pra Júlia, por exemplo, na época. Não foi legal, porque a gente tava se conhecendo, entendeu? A gente tava se conhecendo. Então, primeiro que é assim, pressiona o casal. Pressiona o casal. Já começam a colocar títulos, né? Labels ali pro relacionamento, que ainda a gente nem sabe qual é. Então, e aí começa... Aí eu tava fazendo um monte de trabalho na época, no meio da pandemia. Fazendo um monte de sério. Tava fazendo série no Uruguai da Amazon. Tava fazendo depois da Netflix o filme. E aí da série também. E aí, assim, o filme vai pra segundo plano, terceiro plano. É sério também. E o relacionamento fica na frente. Do seu trabalho. Exatamente. Aí é que acontece. Eu acho que a consequência disso é a indústria. Não te levar muito a sério. Então, hoje em dia, eu me preservo muito. Me preservo muito com relação. Então, eu fiquei super chateado, por exemplo, disso ter saído. Sabe, porque eu já tava numa estratégia há muito tempo de me resguardar o máximo possível. Ter uma vida bem privada. Entendeu? É só mostrar o que eu realmente quero mostrar. Falar do meu trabalho. Porque é um investimento muito grande. E você tá fazendo uma carreira muito bonita. Muito bacana. Que você tá fazendo trabalhos muito especiais. Que eu tenho assistido aí na Netflix. Aquele que eu assisti, que eu te falei pra você. Sim, sim, sim. O Desjuntados. Desjuntados. Eu adorei aquela série bonitinha. Uma fofura. Linchinha demais. Mais fácil de consumir, né? Porra, assisti assim numa tacada só. Foi tudo brrrr. Tipo, assisti logo. E, enfim, outros filmes também. Tem uma outra na Netflix também que você tá fazendo agora, não é? Com a... Sim, com a Netflix. Tem também. Tati Lopes. Tati Lopes também. Minha parceirona, minha irmã, né? Com... Cara, uma galera muito boa. Rapaz, tô seco a lado. Ah! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma